E voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms, vamos continuar aqui com o véi brocha e vamos ver até onde a gente consegue aqui galera, a gente precisa tomar essa cidade aqui para acabar com o Shamok de uma vez por todas e eu não tenho mais o que fazer, eu já andei com todo mundo aqui, esse aqui eu vou deixar parado aqui para ele defender, porque esse maluco aqui vai tentar me atacar e vai se ferrar, eu até poderia lutar com ele, mas eu acho que eu apanho se eu vier lutar com ele, tenho quase certeza que eu apanho, não vale a pena não, aqui a gente segura, esse cara aqui não consegue atacar, ele está andando pelas montanhas, esse cara não consegue atacar, aqui a gente segura firme aqui para não perder, o Ducado de Churran é inimigo do Salsal, agora eu estou em dúvida, eu não sei se eles são inimigos do Salsal, bom, não tem muito o que fazer, vamos só passar o turno que a gente já fez bastante coisa aqui, aumentar o tanto de grana não vale a pena, porque a ordem pública não está muito boa em todos os lugares, quer dizer, ela está boa na maioria dos lugares, mas por exemplo, aqui em Changsha, se a gente aumentar, a gente precisa aumentar a ordem pública para poder passar o turno, eu posso até isentar de imposto aqui, acho que eu vou até fazer isso, vou isentar de imposto por um turno aqui para melhorar 20, vamos embora, nasceu um nobre, é o seguinte cara, tem alguém, o que essa mulher está fazendo aqui, será que eu vou ser atacado cara, eu estou, eu estou, será que eu vou ser atacado pela Lady Wu e ela está posicionando as tropas dela para acabar comigo, humm, será que eu consigo me, eu queria, eu queria meio que mandar esses caras embora aqui, vamos vir aqui em cima, vamos vir aqui em cima, aqui tem revolta dos turbantes amarelos, vamos vir para essa cidade aqui pequenininha, vamos tomar ela dos caras, eu acho que eu consigo tomar essa cidade dos caras, sem me prejudicar, vamos voltar aqui para Chang, não sei o que, pronto, refaz aqui, humm, reposição, alistamento, rapaz, eu queria dar upgrade nisso aqui, mas faltou grana, vamos lá, a Sun Ren vai precisar voltar para cá, porque a Lady Wu está fazendo investidas para o nosso território, olha isso cara, o que você está fazendo aqui Lady Wu? Atrocidades de guerra contra nós, o que você quer aqui Lady Wu? O que você quer aqui? Eu não queria tretar com você, vamos pagar um dinheirinho para a desgraçada? Eu não queria tretar com ela agora, na real eu não vou fazer nada, porque tem uma coisa, a gente tem que destruir ela porque ela é pretendente ao trono da China, não é? Tem essa questão dessa mecânica do jogo também, mano. Como ela é uma, uma, como ela é da realeza, não dá para ter vários personagens da realeza, ó, o cara desistiu de atacar a gente aqui, vazou, covarde. Tá, vamos fazer o seguinte, eu posso vir para cá pela água, que é o certo, acho que eu vou até, botar um rio aqui. É, dá para vir para cá certinho pela água, mano. É isso, jogo. Vamos vir para cá agora. Queria que tivesse uma mecânica de atirar no outro lado do rio, mas não existe, infelizmente. No próximo turno a gente ataca ali. Acho que não dá para atacar, obviamente, estando do outro lado do rio, né? Eu não, eu obviamente não consigo atacar o inimigo. Eu vou continuar mantendo esses caras aqui com medo. Lady Wu, não me ataque Lady Wu, por favor Lady Wu, fique na sua. Vamos ver aqui que dá para mexer, não dá para dar upgrade em absolutamente nada, mano. Ah Lady Wu, vamos passar aqui. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Todo mundo aqui está tranquilo nos cargos que eu dei para vocês. Vamos passar. Maluco! Um general meu morreu. Um personagem meu... Ah, tadinho, cara. Vamos colocar esse cara aqui. E vamos manter a comitiva. Morte por causas naturais. Putz! Ah, ganhei apoio do imperador. Caramba, um cara morreu com 70 anos. Dois personagens meus foram mortos. Beleza. Cachorro está latindo igual um retardado. Peço desculpas aí, galera. Agora tem que substituir aqui. Bota você aqui para cuidar do lugar, minha filha. Tem ninguém aqui. E bota esse outro filho aqui. Pronto. Quanto mais filho você coloca nos lugares, melhor. Nepotismo na veia, mano. Cadê aqui o exército fraquinho que eu mandei para cá? Completamente louco. Não tem nenhuma coisa para a gente equipar aqui. Opa. Pronto. Pronto. Deixa isso aqui nele. Esse aqui tem um arco melhor. Agora tem. Pronto. Esse aqui agora tem um arco bom. É o seguinte. Se eu botar para andar normal, eu não chego no lugar. Eu tenho condições de fazer um ataque noturno? Eu teria condições de fazer uma batalha contra esse exército aqui. E com outro. Eu acho que eu consigo lutar com esse exército aqui, galera. Vamos lá. Batalha noturna. Vitória pírrica. Maluco. A gente ganha desse cara aqui. Deixa eu olhar aqui. Ele tem umas cavalarias bem pesadas aqui. Mas se a gente der conta das cavalarias dele, a gente arregaça ele. Vambora. Aê. Estamos aqui. Seguinte. Vamos lá. Meter pedrada nos inimigos logo. Não tem muito o que fazer aqui. Muito o que pensar, né? Ativa logo a flecha de fogo. Esses aqui não tem pedra de fogo. Infelizmente. Vamos lá. Faz aquela linha bonita, reta aqui. Olha esses raios de luz. Bonito. Prende aqui. Faz reto aqui. Lanceiro aqui no canto. Lanceiro aqui no canto. E... Vem pra cá. Aqui no canto também. Eu vou usar os cavaleiros. Pra ver se eu consigo parar o avanço inimigo, né? Tem essa parada. Os generais vão ficar próximos. Os lanceiros vai ser pra gente parar o inimigo. Vamos meter pedrada lá. Vamos ver. Vamos ver a pedrada cair, galera. Nossa, trabuco. Porra, não... Ai, pedrada. Ai, pedrada. Filhotes de tigre. Beleza, tá caindo. Tá pegando as pedradas. Tá pegando bem dado. Vamos mirar aqui. Ih, eles tão fugindo já, mano. Como a gente fez uma batalha noturna aqui, eles já tão fugindo já os inimigos. Eu vou deixar as pedradas caírem, sinceramente. Nossa, tá caindo muita pedrada aqui, maluco. Vamos mirar nesses lendários aqui, nessas unidades bem fortes aqui. Bloqueia projétil. O cara ativou o bloqueio de projétil, sendo que minha... Minha pedrada é lendária, maluco. Dá até pra eu duelar com alguém daqui a pouco. Mas não vale a pena, não. Vamos continuar mirando aqui. Vamos mirar nesse daqui do meio agora. Ó as cavalarias. É sobre isso que eu falo, mano. Cavalarias vêm pelo flanco. Acabam com a gente. Vamos pegar as cavalarias. Aquele charge maroto. Já acabou a munição de duas catapultas aqui. Vamos pegar os caras aqui. Parar os inimigos aqui, antes que eles cheguem na gente. Enquanto isso, a gente vai metendo flechada em quem der. Pronto, esses aqui vão embora, fujam. Acabou a munição, vaza todo mundo, vai embora. Ah é, aqui tá funcionando. Vou continuar dando flechada de fogo, mano. Rufa geral aqui. Cavalaria inimiga não pode passar. Vamos lá, vamos usar um porradão no chão aqui. Bum. Usa. Porradão no chão. Acabamos com eles aqui? Vamos pegar esses caras aqui pelas costas. Vamos, vamos impedir os caras de chegar na gente com tudo. Nossa, mano. OP, galera. Vamos meter flecha de fogo, que é a única chance que a gente tem de acabar com a moral dos inimigos. Se for de outro jeito, a gente vai perder. Se não tiver flecha de fogo... Não, peraí. Vamo vim pra cá. Vamo vim pra cá. Droga. Vamo vim pra cá. Tem que se antecipar esses desgraçados aqui, dando a volta aqui. Acho que chega de flecha... Vamos usar umas flechas normais agora. Vamo atacar aqui esses inimigos aqui. Pilhotes de tigre agora. Putz, cês tão atirando... Os caras tão metendo tiro na gente. Vamo meter tiro neles também. A gente tá pegando o cara aqui. Não vai fugir da gente, não. Vamo matar o Kaoren, que é o filho do Sao Sao, né? Kaoren. Sao Ren. Agora vamo vim pra cá com os lanceiros. Os guardas vão dar conta aqui. Não tem o que fazer, não. Ativa... Guard Mode aqui pra ninguém... Ir pra cima de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Haha. Acho que a gente derrubou o cara. Sao Ren já foi. Vambora. Vamo atirar nessa infantaria aqui. Que é a única coisa que eu acho que... Vai nos causar probleminhas. Vamo vim aqui. Vamo matar todo mundo aqui. Espadada de duas mãos. Toma cavalo. GG. Unidade de elite contra unidade de elite. Não sobra nenhum vivo. Ih, eles estão com um buff absurdo aqui, mano. Eles estão com aquele buff de resistência. I. I. B. I. 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 mulher forte. Vamos sair daqui. Essa moleque é muito forte, cara. Eu não sei o que é mais esquisito, a gente aguentar essa luta aqui fácil, fácil, contra os caras. Ah, tá acabando já. Os inimigos vão fugir. Vamos matar essa cavalaria mais forte aqui. Olha só nesse charge, mano. Esses espadachinhos são muito fortes, esses caras com espada de duas mãos. Lanceiro versus isso aqui não tem vez. Aí fugiram. GG. Vamos pra cima desses caras aqui. Vai sobrar nada. Vamos tentar matar o Sima aí. Ah, ele tá exausto, ele não consegue correr. Ele vai morrer agora. Morreu. Mata ele. Vamos matar esse cara. Terminar de matar esse cara, né? Porque ele já tá morrendo. Nossa, ele tá muito fraquinho. Mata ele. Mata ele. Boa, morreu. Matou. Acabou. Só encerra. Na cabeça, mano. Essa finalização de meter a espada na cabeça do cara é bem foda, né? Graça imperial. Ok. Sauren. É o seguinte, mano. Esses caras causaram muitos problemas, não causaram? Eu vou matar esse cara. Causou muitos problemas pra gente esse maluco aqui. Agora eu posso atacar esse outro inimigo aqui e fazer a mesma coisa, galera. Eu posso atacar esse cara e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Mas vamos pegar essa espada aqui nova. Equipar a mulher. Pronto. Equipa isso aqui nela. Essa mulher tá muito forte, cara. Pena que ela não tá upando de nível. Se ela não tivesse upando de nível... É o seguinte. O certo aqui é derrotar esse exército secundário aqui. Eu não vou conseguir chegar aqui, mas eu consigo chegar aqui. Vamos lá. E de novo. Lutar a batalha noturna. Nossas forças são igualmente poderosas. Esse cara tem menos cavalo do que o último inimigo. A gente consegue fazer uma luta justa aqui. Deixa eu ver o campo de batalha. Essa luta consegue ser melhor do que a outra. Vamos salvar. Estamos aqui. Cara, eles vão vir pelo mato. Isso é... Isso é bom ou é ruim pra nós, sinceramente. Isso atrasa a nossa cavalaria. Ficar no meio do mato. Acho que o certo é vir pra cá. Na real. Será que nós deveríamos ruxar? Vamos vir pra cá. Vamos ficar aqui. A gente quer acertar o inimigo, não quer? Eu acho que a gente devia ficar mais longe do que ele. Pra dar mais tempo de meter tiro nele com catapulta. Vamos lá. Simbora. Tem dois campeões do outro lado, mano. Que podem duelar com a gente e nos despedaçar a qualquer minuto. Então vai ser meio perigoso se os inimigos duelarem aqui. Vamos usar flecha de fogo. Que é a melhor coisa que a gente pode usar aqui. Pronto. Vocês quatro aqui vão ser a cavalaria que vai parar o inimigo. Ou não. Tem aqui. A nossa generoa... Ela vai ter que parar o inimigo a qualquer custo. Fica aqui, moleque. Bom, é isso. Eu não tenho tiro de fogo com a baliza... O trabucco. Infelizmente. Acho que o certo é tentar matar o Gujia. Pra esse cara aqui. Ou um desses caras aqui. Sawang e Liu Dan. Um desses caras aqui tem que morrer. Eles dão problema pra gente. Pra eles não darem probleminha no final. Pra não encherem nossos sacos esses malucos aqui. Como tem árvore aqui, eu acho que eu não tenho problemas em mandar a minha cavalaria em cima dos arqueiros do inimigo, né? Os arqueiros do inimigo vão ter dificuldade em nos acertar. Não em vez chegar, mas... Nossa, tem tanta lança, galera. Muita lança aqui. Caraca, tem muita lança aqui, velho. Será que a gente deveria esperar eles chegarem no range das balistas, da catapulta? Vamos esperar eles chegarem no range do trebuchet, catapulta aqui, pra gente poder lutar contra eles. Eu acho que é bem melhor. Senão a gente entra ali no range dos arqueiros deles antes de dar certo o charge. Eles estão cansados, né? Tem essa questão também, mano. Os inimigos não podem correr porque eles estão cansados. Ó, o cara já tá atirando na gente. Não vai rolar fazer o certo. Vamos dar uma recuada aqui pra não ficar tomando flechada do inimigo. Esses caras de arco. Esses inimigos com arco são babacas. Eles ficam dando flechadinha na gente. Ficam pentelhando a gente com flechada. Vamos nós dar flechada nesse cara aqui. Cadê? Dar flechada nessas espadachins aqui, não vai rolar, porque os caras... Vamos lá, ativa aqui. Pronto, vambora. Vamos deixar esse cara aqui dar flechada no maluco ali. A gente também tem um arco. Vamos lá. Vamos lá, estão atirando. Vai tomar. Atire nós aí, otário. A nossa flechada vai durar, tipo, muito mais tempo. Vamos charjar por cima do fogo das balistas aqui. Recua um pouquinho. Droga. Ih, já tá todo mundo recuando já, mano, por causa da catapulta. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos ficar longe desses caras aqui, porque eles dão um problema. Inimigo chato, mano. Ih, chegou a cavalaria dele. Filho da mãe. Vamos ficar fazendo isso aqui enquanto eles tomam o tiro dos trebuchês. Vamos usar esse aqui pra pegar o restante que tá ali. Pronto. GG, mano. Atropelei. Vou acabar com os arqueiros deles. Se eu conseguir fazer isso, é meio caminho andado. E acabar com esses lanças de Kizong também, que são bem fortes daqui. São uns caras bem poderosos. Duelo nem pensar. Vamos vir pra cima desses caras aqui. Nossa senhora. Tamo botando os arqueiros pra fugir, mano. Tá funcionando, galera. Tá funcionando, galera. E agora? Filhotes de tigre. Vamos mirar na... Ah, tem um... Um bala estreiro bem ali. Vamos mirar nele também. Cara, se não fosse a cavalaria, a gente tava ferrado. Na moral. Se não fosse a cavalaria nisso aqui, a gente já tava ferrado há muito tempo. As cavalarias dos caras estão tudo dando a volta aqui. Vamos botar todo mundo aqui. Tô matando os balestreiros aqui. Não tá sobrando nada. Minha cavalaria vai ter sua vida útil já decretada. Não, nada de duelos. Duelos são ruins. Napoleão proibiu duelos. E os seus generais estavam tudo morrendo em duelo. Então chega de duelo. Acho que chega, né? Vamos tentar pegar essa cavalaria aqui. Esse filhote de leopardo na porrada aqui. Ih, tá morrendo tudo. Tá morrendo tudo, mano. Esses caras não estão conseguindo aguentar a flechada, não, ó. Filhotes de tigre esses aqui. Não são os filhotes de leopardo, não. Vai você, você. Tudo embora. Manda geral aqui embora, porque esses caras não aguentam a porrada, mano. Pronto. Fugiu todo mundo. Deixa todo mundo aqui certinho. Vão ficar aqui. Eles provavelmente vão voltar. Nesse jogo tem essas coisas. Eles não vão fugir. Eles vão voltar. Ah, voltou. Já voltou um aqui. Desgraçado, já voltou. Vamos charjar aqui. Eu vou continuar metendo flecha de fogo nos caras, mano. O moral deles vai chegar abaladíssimo. E a gente ganha essa merda aqui. Não tem mais nenhuma... Ah, aquela cavalaria lá, ó. Filhotes de tigre. Para de me chamar pra duelar, velho. Toda hora os caras querendo duelar comigo. Não tem mais tempo. Chatão. Bagulho chato. Pronto, aqui já foi. Já vamos se antecipar a cavalaria dos caras ali. Eu não sei se flecha de fogo... Sinceramente é melhor do que as flechas... Maluco, para de me chamar pra duelar. E se eu matar esse cara aqui no duelo? Eu duelar com esse fudido aqui. Vamos matar ele. Vamos lá. Vamos fazer direitinho aqui. Agora vamos desativar a flecha de fogo. Ativar a flecha normal. Vamos vir pra cá. Vim pra cima desse cara aqui. Pronto. Ó o cara dando a volta. Tô parado ali a cavalaria. Vamos dar um porradão em área aqui. Nossa, vai pegar nos dois, galera. Ou vai pegar em um só? Ih, o Godia vai fugir aqui, mano. Godia me lembra Godira. Godzilla. É um nome engraçado. Esse fudido reduz a moral. Ele não faz o que eu tava pensando. Beleza. Nossas flechadas vão pegar todo mundo aqui agora. Não tem escudo. Vai morrer tudo. Se você é chato, você é trouxa. Eu tô com medo de botar o general pra lutar. Pra gente não morrer aos montes aqui. Olha por que que os caras não fogem. Olha a quantidade de inimigo que ainda tem. Tem bastante inimigo ainda pra lutar. Vamos acabar com esses caras aqui. Diminuir a evasão escolar deles aqui. Evasão escolar é uma boa. Boa. Tá fugindo tudo já, mano. GG. Nem preciso chamar ninguém pra duelar. Ganhamos. Ganhamos o duelo. E ganhamos os oponentes. Caramba, que baita batalha, mano. Uma batalha melhor do que a outra que a gente fez aqui. GG. Eu acho... Eu acho que com essa humilhação aqui... Ele meio que vai dar uma recuada, esse inimigo aqui. Liu Dan. Vou executar também. Acabou. Pega a reposição. Eu acho que com isso... Sendo sincerão... Esses caras recuam, né? Não é possível. Eu queria ficar invisível e trollar os caras, mas não vai rolar não, mano. Vamos ter que aguentar aqui. Vamos equipar aqui uma roupa mais foda aqui. Vestes intelectuais. Equipe esse outro aqui. Pronto. Esse cara aqui agora é um verdadeiro intelectual. Bom. Ser atacado aqui pelos dois é muito provável, né? Vamos vir pra cá. Eu não quero ser atacado, cara. Eu não quero ser atacado por esses caras. Mas se eu for atacado, eu vou ter que lutar. Então é melhor eu ir pra longe de uma vez. Esse exército aqui desse maluco passando aqui no meio tá me incomodando. Vamos dar upgrade em comida aqui. Pronto. Cadê o velho? Cadê o xixi? Velho, eu preciso atacar isso aqui, velho. Vitória acirrada, mano. Eu vou delegar. Perdi isso aqui, perdi isso aqui. Libera esse maluco aqui. Tem como tornar vassalo, né? Essa facção continuará viva e se tornará vassalo. Sendo assim, ela pagará tributo ao Suzerano e ajudará na guerra. Seria interessante, não seria? Vamos tornar o Shamouki meu vassalo. Pronto. Agora nós temos um vassalo. Nós vassalamos um selvagem. Agora, caso a gente tenha que entrar em guerra com os outros caras, o Shamouki vai vir junto com a gente. É, mano. Temos um vassalo agora. O que eu pego aqui? Experiência de personagem. Bom, o que eu tenho pra fazer agora, né? O Manhu tá bem aqui. O que eu preciso pra virar rei? 493 de 500. Caramba, mano. Por que eu não virei rei ainda, galera? O que será que tá faltando aqui pra eu virar rei? Será que eu vou ter que lutar contra o Manhu? Eu acho que eu vou ter que mover meu exército ali pra cima, pro Ducado ali e acabar com os caras, né? Vai ter que ser isso no fim das contas. Olha essas unidades aqui que tem aqui, mano. Lanceiros na Zong. Eu acho que eu vou é pegar um lanceiro melhor aqui. Esse guerreiro aqui é melhor do que a milícia de sabre. Mas eu vou usar a milícia de sabre no lugar. O xixi não precisa ficar aqui, não. Acho que a gente pode vazar. Acho que a gente pode pegar esse rio aqui, ó, e subir, mano. Eu não sei se eu desço aqui com a Sandran. Meio que ter vários exércitos aqui não é necessário. Não sei. Acho que eu vou me concentrar no Ducado ali do maluco ali em cima. E vou me concentrar em acabar com ele. Aqui não é meu território, é do Império Han. Aqui é meu. Acho que até aqui é meu território, não é? Deixa eu ver. Pronto, vamos nos preocupar em vir pra cá com a personagem Sandran. Se curar. E é isso. Deixa eu ver se eu consigo trocar a cavalaria dela. Não dá pra trocar. A cavalaria dela é, tipo, muito ruim. Dá pra trocar os lanceiros desse cara aqui? Nem isso dá pra fazer. Caramba, que droga. Esse cara aqui é o seguinte. Esse cara aqui, acho que eu vou deixar ele como um defensor aqui dessa terra aqui. O Xixi, talvez eu mande embora. Não sei se eu preciso entrar em guerra com o Menhu, cara. E agora, galera? E agora, meu bom? Acho que o certo é a gente ir pra cima com o Xixi e acabar com os inimigos. Meio que se a gente tentar feitar os selvagens, a gente vai apanhar aqui. Beleza, galera. Cadê? Esse aqui, eu acho que eu vou... Talvez eu debande esse cara aqui, porque tem um exército inimigo aqui esperando. Aqui tem mais do Shamoke. Eu vassalei. Ah, aqui eu posso debandar. Pode ir embora, tchau. Esse aqui é meu vassalo agora. Ele não vai me atacar mais, não. Nossa, que susto que eu tinha levado, né? Vamos dar uns upgrades aqui? Ah, eu acho que é uma boa vassalar o Shamoke. Porque ele vira um escudo entre eu e o inimigo ali. Agora que eu tô pensando melhor aqui. Ele vira meio que uma barreira entre eu e o Menghu aqui. E o Liu Yan também aqui. Esse cara aqui. Então a gente tem um... Um cara aqui que vai ficar do nosso lado. Contexto que acontecer. Melhorar nossa graça aqui com a intriga imperial. Eu posso melhorar aqui? Acho que não vale a pena. Jusen? Por que a ordem pública tá tão ruim aqui? Aqui vai ter revolta? Parece que aqui vai ter revolta, né? Diminuir o crescimento populacional aqui. Deixa eu diminuir o tanto que cobra. Vou diminuir o tanto que cobra pra melhorar aqui. Aqui tá subindo. Acabou a grana. Mas a gente ainda tem os exércitos aqui. Eu acho que eu posso mover esse cara que tá aqui como uma espécie de guardião daqui do sul. Bom, move esse maluco pra lá pro sul. Deixa a Sandren aqui, que é o exército mais forte. Na real... Vou reconvocar a comitiva dele, porque... Eu não preciso mais dele. E se eu precisar dele de novo, eu reconvoco ele aqui... Ou em algum desses lugares aqui. É esse que é... Essa que é a grande vantagem de se ter... Alguns... É... Um território bem grande, né? A desvantagem, no caso. É a questão das comitivas. Ficar reconvocando e convocando de novo. Bom... Eu vou passar o turno. Eu queria poder emboscar os caras aqui, mas... Vou ter que passar. Todo mundo já andou. Vambora. Eu aceitaria, mas os caras não vão querer. Putz, o cara conseguiu me... Conseguiram me alcançar aqui, mano. Olha isso. Bom... Vamos ter que fazer a última batalha, galera. A gente vai ter que fazer aquela saideira. E não tem... E sem batalha noturna dessa vez. Vamos lá. Vamos fazer aquela saideira. É o seguinte. Seguinte, galera. É o seguinte. O exército inimigo precisa ser devastado. Quando eu digo devastado... Obliterado. O mais rápido possível. Então vamos deixar as catapultas aqui. A gente tem que matar os caras... Antes dos inimigos... Se... Se agruparem. Se deixar juntar... Deixou juntar, perdeu aqui. Então vamos vir aqui. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Eu não sei se eu vou conseguir proteger essa arma de cerco... A tempo... De chegar nos inimigos e meter flechada. Acho que eu não vou conseguir. Vamos lá. Eles estão fugindo? Droga. Eles estão fugindo da gente, cara. Olha isso. Filhos da mãe, cara. Filhos de uma mãe... Madre. Puta, madre. Opa, tá voltando, tá voltando, tá voltando. Tá voltando, galera. Tá voltando. Eu sei que ele fosse fugir da gente. Tá voltando. They're coming back. They're coming back. Fica aqui todo mundo aqui pra tacar pedrada. Maluco. Vamos acelerar. Vamos tentar matar os cavalos deles. Nossa, vai ser foda essa batalha porque tá todo mundo cansado, mano. Vai ser bem difícil essa batalha aqui. Rapaz, como vai ser difícil. Vamos pra cima dos cavalos. This is the way. É como a gente foi criado nesse jogo. Na basita de la porradita. Pronto, aqui já morreu algum, já. Nossa, o meu general é lento. Por causa da neve. O cara... Parece que ele tem uma bola de serra amarrada na perna. Parece que ele tá fazendo... Parece que ele tá fazendo trabalho escravo. Pronto, mata aqui. Agora, ataca aqui. Hum, e as flechas de fogo pegam lá também. Nossa, toma. Eu tenho que matar esses caras aqui, mano. São esses inimigos aqui que tem que morrer. Vou meter flecha de fogo. E se eu matasse o cima aí? Será que valeria a pena? Não, não vale a pena, não. Agora que eu tô vendo. Vou ficar cercado. Não vale a pena. Hum, esses caras vão passar direto aqui. Vamos tentar pegar. Tentar pegar, né? Nossa. Nossa. Vamos atacar esse merda aqui. Ei, babaca. Mira bem aqui no meio. Eu não acho que vai acertar. Vamos mirar nessa infantaria aqui. Bem fraquinha. Mira nessa milícia de Ji. Malandro. Eu caí do cavalo. Droga. Relaxa a mulher. Não vai dar certo. Ela é nível 4. Ela mata a gente. Vamos tirar o moral dos caras aqui. Vamos matar todo mundo. Eu vou tirar a flecha de fogo. Deixa as flechadas serem... Deixa as flechadas darem dano agora. Tem que matar esses caras aqui, mano. Os caras não morrem, velho. Maluco, vocês tem que vazar daqui, cara. Como é que vocês ficam aqui lutando com a gente e não vai embora? Agora, olha isso. Vieram atrás. Eu vou atacar essa cavalaria aqui, mano. Eu vou atacar essa cavalaria aqui, mano. A gente tem dano. Eles são milímetros. A gente mata essa cavalaria aqui. A gente peita esses caras aqui tudo. A gente peita esses caras aqui tudo. Não sobra um vivo. Ativa o debuff. Tira a moral de geral. Eu não sei aonde eu estou aqui. Pra falar a verdade aqui. Eu tô matando todo mundo. Eu vou matar o Sima I. Vou matar todo mundo aqui. Essa mulher aqui tem que morrer. Cara, que mulher chata, velho. Agora que eu tô ouvindo quem é que tá enchendo nosso saco. É essa mulher aqui, montando. Se ela não for morta, ela vai enchendo nosso saco. Tem uns carinhas já fugindo. Essa mulher vai morrer. Ela vai cair. Ela vai cair. Eventualmente ela vai cair. Nossos generais dão conta. Mude-a, você vai vazar também. Você não vai tancar ficar aqui muito tempo não, mano. Tira o moral de geral. Meu irmão. Beleza, derrubamos ele. Caiu no chão. Tem um exército novo chegando ali, cara. Esse que é o grande problema desses inimigos aqui. A gente vai resistir ao ataque deles. Vou matar esse cara aqui. Esse aqui não aguenta não. Pode ser que a vitória pra ele... Pode ser que a vitória seja dele, mas vai ser custosa. Essa é uma vitória muito ruim pra ele. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Caraca, que charge nojínculo, velho. Faz aqui a defesa. Agora que eu tô vendo, cara, a quantidade de inimigo. Essas cavalarias são ferradas, cara. Não é... O problema não é peitar os caras. O problema é... A quantidade de inimigo. A quantidade de gente que existe. Os caras não vão embora, velho. Eles vão até morrer. Eles vão até morrer. Essas cavalarias... Cara, não tanco essas cavalarias, galera. Elas não são reais, não. Essas cavalarias não são do mundo real. Não é possível. Quer dizer, isso aqui tudo é um jogo. Não é um real, mas porra. Eles entenderam. A mulher ativou inabalável ali. Ferrou, mano. Hum, eu acho que a gente vai perder essa batalha aqui. Meio que não tem como. Vamos atacar essa mulher aqui. Não, pera aí. Vamos esperar acabar o buff. Pronto. Três, dois, um, ataca. Ah, fugiu geral. Caramba, velho. Derrota acirrada. Ah, nojento. Vamos encerrar. Desgraçados. Consegui correr? Consegui correr. Chamou o que quer que a gente se defenda contra a Lady Wu, cara. Tem dois exércitos gigantescos da Lady Wu perto da gente. Olha. Vamos aceitar. O foda são os vassalos dela. Ah, mano. Agora tem que lidar com todos os vassalos da Lady Wu, cara. Eu não quero lutar com todos os vassalos dela, cara. Mas a gente vai ter que aceitar. Não tem... Não tem o que fazer. Vamos lá. Agora... Agora é a guerra dos vassalos. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. A gente agora tá em guerra com a Lady Wu mais uma vez. Nós não temos muitas escolhas aqui. Nossas escolhas são extremamente limitadas. Por o que vai... Por o que está por vir aqui. Eu não sei muito bem o que fazer no próximo... No próximo vídeo, mas a gente consegue... Talvez consigo tomar isso aqui. Se eu conseguir tomar isso aqui, eu me recupero. Nossa, eu não consigo tomar nada. Obrigado, jogo, por ser tão cruel comigo. Bom, vamos passar tudo isso aqui. Vamos ver a merda que a gente fez. Bom, agora nós temos inimigos em todos os cantos do planeta. Vamos ver se a gente consegue fazer paz com... Não dá pra fazer paz com o Salsal. Se a gente fizer paz com o Salsal... Não tem nem como. Agora que eu me liguei. Bom, aqui tem o Huangai. Ele vai simplesmente tomar essas terras aqui. Não tem nem o que eu possa fazer aqui. Até tem. Vamos vir aqui. Um suprimento de tal lugar. Vamos causar fadiga nesse exército aqui dele. Pronto, sabota o cara já. Porque desse jeito ele não... Não enche o nosso saco. Vamos convocar um exército aqui. No próximo vídeo a gente enfrenta esse cara, galera. Deixa eu ver como é que é o exército dele. A maior parte é lança. Então vamos convocar esse general aqui. E é tudo espada. Tudo espada. Aqui em cima eu já não sei o que fazer. Dá pra convocar o que aqui? Eu tô sem grana pra convocar mais coisas. Bom, é isso. Eu vou encerrar isso por aqui. A Sun Renta aqui. A gente vai poder... Atacar a Lei de Wu. Daqui a dois, três, quatro turnos. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro turnos. É isso mesmo. Daqui a quatro turnos a gente ataca a desgraçada. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.